Tão me dando pre-fire aqui... Ai, agora cê abre, agora que eu corro nesse ano. Tô com 4 de HP, me deram um... Calma, calma, vou bangar. Vou bangar... Banguei, banguei. Banguei, banguei. Viu? Ó, olha que jogo bonito. Tem um cara aqui. Aí, véi. Eu não posso pular daqui que eu vou morrer. Pula aqui, ó, pula aqui sim. É um bot, véi, é um bot. É um bot. É um bot... É um bot. É um bot. Tchau, tchau.